Bem-vindos de novo. Vou agora resolver um conjunto de problemas sobre lançamento de projéteis, isto porque considero que para aprenderem não basta conhecerem as fórmulas, é também preciso aplicá-las, resolver exercícios. Tenho a sensação estranha que talvez vos possa ter confundido com o que fiz nos últimos vídeos. Espero conseguir corrigir isso caso vos tenha confundido. Ou melhor, na realidade espero que tenham aprendido algo e que possa acrescentar qualquer coisa ao que já aprenderam. Vamos então começar com um problema. Vamos começar com um problema geral. Para isso, imaginem que estou no topo de um penhasco e em vez de lançar algo, eu salto do penhasco. E vamos imaginar que caio na vertical. Podem até imaginar que alguém me empurrou para eu saltar do penhasco. Sei que pode parecer um pouco estranho, mas vamos considerar que não magoava. No cimo do penhasco, a minha velocidade é... A minha velocidade inicial será igual a 0 m por segundo, uma vez que estava parado, antes de me empurrarem ou antes de eu saltar. E quando chegar ao chão, à base do penhasco, a minha velocidade é... Vamos supor que é igual a 100 m por segundo. A minha pergunta é... Qual será a altura do penhasco? Acho que esta é uma boa altura para indicar a direção e o sentido da velocidade, uma vez que se trata de uma grandeza vetorial. Convencionamos que o sentido para cima é positivo e o sentido negativo é para baixo. Então, a minha velocidade é 100 m por segundo para baixo. O valor da minha velocidade final é 100 m por segundo para baixo. Convencionamos que o sentido para baixo é negativo. Fica menos 100. E uma vez que a força da gravidade puxa para baixo, vamos considerar que a minha aceleração é igual à aceleração da gravidade, que é aproximadamente menos 10 m por segundo quadrado. Eu já escrevi isto algumas vezes. Quando lançamos algum objeto na Terra, ele está sempre sujeito a esta constante. O valor mais exato é 9,81. Mas como agora quero resolver o problema sem recorrer à calculadora, aproximei para menos 10 m por segundo ao quadrado. Então, a gravidade puxa-me para baixo, dei o sinal negativo. A minha questão é, eu conheço a velocidade inicial, eu sei qual é a velocidade final imediatamente antes de atingir o chão. E a minha questão é, qual a distância percorrida? Neste exemplo específico, o que representa a distância? Uma vez que não há inversão do sentido do movimento, a distância coincide com o módulo do deslocamento. E neste caso, corresponde à altura do penhasco. Então, como podemos calculá-la? Qual a fórmula que conhecemos para calcular o deslocamento? Neste caso, tem apenas componente segunda vertical, traduz a variação de altura, delta y. A variação de posição é igual à velocidade média vezes tempo. Quando se aprende esta fórmula, no início do estudo da física, por vezes não chamamos velocidade média, uma vez que começam por estudar movimentos nos quais a velocidade é constante, e, nesse caso, a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Mas, neste exemplo, a velocidade está a variar, e por isso falamos de velocidade média. Então, a variação da posição é igual à velocidade média vezes tempo. Isto já deveria ser intuitivo para vocês nesta fase. O valor da velocidade é igual à altura a dividir pelo tempo, ou, na verdade, variação da posição a dividir pelo tempo, intervalo de tempo. A variação da posição a dividir por intervalo de tempo é igual à velocidade. Vou mudar isto para intervalo de tempo. Quase sempre consideramos que a posição inicial é igual a zero, e consideramos também que o tempo inicial é zero, pelo que podemos dizer que a posição y é igual à velocidade média vezes tempo. Talvez, mais para a frente, possamos analisar situações em que não começamos no instante t igual a zero, ou nas quais a posição inicial é diferente de zero, e, nesse caso, teremos de ser um pouco mais formais e considerar que a variação da posição é igual à velocidade média vezes intervalo de tempo. É uma questão de nomenclatura. Esta é a fórmula com a qual vamos trabalhar. Vamos ver o que conseguimos calcular. Conseguimos calcular a velocidade média? A velocidade média é igual à média entre a velocidade final e a velocidade inicial. O valor da velocidade média é igual à média destes dois números, ou seja, menos 100 mais zero, a dividir por 2. Eu estou só a calcular a média. É igual a menos 50 metros por segundo. Já sabemos a velocidade média. Será que conseguimos calcular o tempo? Também sabemos que a velocidade, ou melhor, a variação da velocidade, a variação da velocidade é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Isto não é muito complicado. Vocês não têm que decorar isto. Espero, sim, que isto seja intuitivo para vocês. Que a variação é igual à velocidade final menos velocidade inicial e que isto é igual ao valor da aceleração vezes tempo. Então, aqui é igual à variação da velocidade neste caso. A velocidade final é igual a menos 100 metros por segundo e a velocidade inicial é 0 metros por segundo, pelo que a variação da velocidade é igual a menos 100 metros por segundo. Estou apenas a colocar as unidades no resultado final, mas acho que percebeu o que estou a fazer. E isto é igual à aceleração vezes tempo. Qual é a aceleração? A aceleração é igual a menos 10 metros por segundo quadrado, uma vez que está a cair na vertical. Menos 10 metros por segundo quadrado vezes tempo. Esta é uma equação muito simples. Agora, vamos dividir ambos os lados desta equação pela aceleração, menos 10 metros por segundo quadrado, e o tempo é igual a... Os sinais negativos cortam. Não imaginamos um tempo negativo. Consideramos o tempo sempre positivo e, por isso, ainda bem que o tempo encontrado é positivo. Os sinais cortam porque o tempo é igual a 10 segundos. E aqui tem... Já sabemos qual o tempo e qual a velocidade média que caio, pelo que já conseguimos determinar a altura do penhasco e a minha posição final. A minha posição será igual à velocidade média, menos 50 metros por segundo, vezes 10 segundos. Então, a variação da posição, e esta vai ser uma noção interessante para vocês, vai ser igual a menos 500 metros. Menos 500 metros. Talvez este resultado não vos faça muito sentido. O que significa menos 500 metros? Bem, este resultado está certo, porque, na verdade, esta fórmula representa a variação de posição. A variação de posição. Dissemos que isto representa a variação de posição. Então, se tivermos um penhasco... Vou mudar as cores. Isto é um penhasco. Se tivermos um penhasco, e supondo que saltei daqui, se a posição inicial é igual a zero, então o chão... o chão, se esta altura é igual a 500 metros, a posição final, esta é a posição inicial, a posição final, y, será menos 500 metros. Poderíamos ter feito de outra maneira, na qual isto seria igual a 500 metros, e isto seria zero, mas o que importa mesmo é a variação da posição. Estamos a dizer que, desde o topo do penhasco até ao chão, a variação da posição na vertical é igual a menos 500 metros. E menos, de acordo com o que convencionámos no início, significa que o sentido é para baixo. Ou seja, o deslocamento é igual a 500 metros para baixo, e corresponde à altura do penhasco. Isto é muito interessante. Se saltarmos de uma altura de 500 metros, que talvez corresponde à altura de um arranha-céus, como, por exemplo, o antigo World Trade Center, ou o Sears Tower, se saltarmos de uma altura destas, e considerando que a resistência do ar é desprezável, o que não é bem assim, então vamos antes considerar que atiramos uma moeda, uma vez que a resistência do ar sobre a moeda em queda é mais pequena. Se atirarmos uma moeda de um cêntimo, de um topo de um arranha-céus, a moeda vai chegar ao chão com uma velocidade de 100 metros por segundo, o que é uma velocidade enorme, e é por isso que é praticamente impossível alguém cair de uma altura dessas e sobreviver. É interessante como a física permite resolver este tipo de problemas. No próximo vídeo, vou continuar a resolver este tipo de problemas, e espero que vocês compreendam que quase tudo se resume a calcular a velocidade média. A variação da posição é igual a intervalo de tempo vezes velocidade média. Exatamente o que acabámos de fazer. Até ao próximo vídeo.